E aí pessoal, consegui desenvolver essa ferramenta aí ó, chamada de mesa de integrais pra lixadeira de cinta, caso alguém queira tiver dificuldade de fazer uma dessa aí, eu estou disposto a confeccionar outras aí, se alguém encomendar e quiser que eu faça uma aí, eu faça, parafusada aqui, tudo direitinho ó, aqui também ó, funcionou perfeitamente, aí aqui você pode ajustar aqui ó, você pode ajustar, aqui embaixo eu coloquei as porcas de travante, aí caso alguém quiser ó, funcionou perfeito, depois eu vou postar um outro vídeo aí, mostrando como que ela ficou na lixadeira, entendeu? Aí eu aproveitei o braço mesmo lá na lixadeira e depois eu vou fazer a outra parte lá e mostro aí pra vocês, ok? E aí